Opa! Fala tudo tranquilo, Romar! Estamos chegando na reta final do detonado! Esse é o vídeo de número 33 e agora vamos limpar a Loja Izalit e fazer o que tem para fazer lá. Tem invasão e tem a quest do Cebola, que é essa parte da quest dele e é a mais complicada de fazer. Chegando lá a gente comenta mais. Vamos começar. Eu estou aqui na bonfeira de Dukes Archives, mas não foi acidente não. É porque foi apontado nos comentários que eu esqueci que o baú é realmente... Se você não me avisa, cara, me perdoa, mas eu não lembro o seu link. Coloca aí nos comentários. Se não me avisa, eu tinha deixado passar mesmo, que é o baú. Depois da quest do Logan, onde tem o set dele aqui e o Catalyst. Ficou uma Solzinha também antes do Centípede ali, que chamaram a minha atenção. Mas essa Sol a gente pega no final, tá? Vamos logo para Loja Izalit e fazer tudo o tempo a pegar. Agora sim, vamos lá. Oh, que vacilo que eu fiz, hein? Não tem problema. Vamos lá. Eu sentei na bonfara de Dukes Archives, então de qualquer forma eu vou ter que correr até Loja Izalit. Então vamos aproveitar logo o Catar aqui, Soul of Brave War. O Wario foi também apontado nos comentários. Agora vamos para Loja Izalit de Fidelbeite. Não tem mais nada. Se tiver alguma coisa, seção de comentários aí. Tá tranquilão. Vou dar o pinote, né? Agora sim cheguei em Loja Izalit. Tá ali o meu personagem como tá. Ainda tá da mesma forma. Ele leva 77 e tudo mais. Eu dei um Kindle mais aqui na bonfara. Deixei 15 pelo menos. E já tá ótimo. Mais aquele naipe, né? Se tiver um Munch, coloca 20. Quanto mais, melhor. Um detalhe sobre esses dinossauros aí é que eles não nascem de novo. Mata uma vez só e já era. Eu não vou matar todo mundo. Eu matei uns dois ou três no vídeo passado, mas... Sinta-se à vontade aí, ó. Eles são feiões mesmo, ó. Os Tiranossauro Rex undead. Bom, aqui eu já não vou precisar mais desse anel. Vamos recolocar o... O Ravel. Que... Pô, ficar andando... Acostuma mal, cara. Fica andando fast row. Aí quando você fica mid row... Daquela agoniazinha. Loja Izalit não é um mapa grande, né? Ele é um mapa até curto. E aqui foi aonde... Aqui era uma cidade, né? Mas como... A primeira chama foi se apagando, a bruxa de Izalit tentou... Recriar... A... A primeira chama. Deu a merdalhada toda, né? Surgiram os demônios e essa parada toda. E a Bed of Chaos, né? Pelo que eu li na lore... É... Ela... A Bed of Chaos... A bruxa se transformou naquela criatura lá. Alguém... Se alguém puder confirmar... A bruxa virou a Bed of Chaos... A bruxa virou a Bed of Chaos... A bruxa virou a Bed of Chaos... Chegou a Katana na lata do bicho! Uma das novas é um dos... Queirolo... E um... O Katauzites... Também não são muitos itens. O que tem de importante é a... Pyromancia e tem um slab o Red Titanite slab. Tem um interquinho em cima, ou pelo menos era pra ter um interquinho Tô sentindo que eu tô deixando alguma coisa Não, é... Dá uma olhada nessa bagarante Não, é isso aí mesmo Eu tô vivo Ah, o item tá ali, ó Por isso que eu tava agoniado Porra, esse item... Tá bem ali o item Aquele bichinho gordinho ali Vai ter invasão do Kunk, aqui da bruxa E o Solevel, vai ser agora, por isso que eu tô vivo, né? Tem que ficar vivo pra... Pra sofrer invasão Daí a gente consegue coletar O set de armadura dele Vai aparecer lá na sala da... Da Order of Chaos, lá no Covenant Ó lá, a bruxa tá aqui Chega mais bruxa Não, não vai atacar o Firestorm não Vai morrer E o Knight... E o Knight... Ela... E o... E o... E o Knight Kirk O Espírito... É o Dark Wraith, né? Ele faz parte dos Dark Wraiths É só dar uma spamada com o Iaito e já era Deixa sumir o Dark Spirit aqui Humanidade adquirida Vamos catar a Piromancia Vamos catar a Piromancia Esses bichos são tão feios, meu irmão Pelo amor de Deus Aí Chaos, Fire Whip E aí esses bichos dropam o Red Titanite Chunk Você pode matar eles pra dropar Ou então lá no... Lá antes do Green também Vamos catar o resto Tem uma Quedin que faz aqui Exatamente Gente... Ele... O Gordinho fica preso aqui Ele não sabe pra onde ele vai Soul of a Hero Ó... O Gordinho ele fica preso aqui Dá pra dar uma flechada nele? Ó... E aí vamos já matar pra não ter Problema na hora de cair Ex怒 por aqui pelo cantinho Vamo ver se agora vai em É o Ring of Sacrifice Que tem ali Pô mas eu sempre faz é desse jeito ke Tá aí ó... R 경 Alстрой Isso é um prelúdio pra Boss Fight né? Awood of Chaos Agora vamos editar o Cebola, o Cebola é complicado cara, porque ele tem três destinos, na verdade são três coisas que podem acontecer ali com ele, já já vamos falar, vamos dar um pinote para lá. Ah, ainda tem uma sequência de inimigos aqui, desses bujãozinhos de pedra, morre maldito, tem mais, tem mais, tem, e aqui também é o atalho para você voltar para Demon 1, onde tem o Titanite Demon, eu sempre falo Titanite Demon, mas o nome oficial, se não me engano, é Prowling Demon, olha lá, ali é o atalho, para Demon Ruins, dá para vir correndo, dá para, dá para ignorar né, o Fariseige, o Centípede, e vir direto para cá. Beleza, é aqui o Shonkai, Shonkai, Shonkai desmoronona, está ali os bichinhos ali, vamos ver se deu tudo certo, se deu tudo certo, o Cebolão está por aqui, tá, ele está bem ali, ele fica dormindo. Bom, aqui eu vacilei com a Mersorce, eu já vim conversar com ele, e ele já deu o I.O. Silver lá, porque se você acordar ele, ele fica querendo te salvar, e olha, aí ele pula para te ajudar, e acaba indo para as trevas. Então são três coisas que podem acontecer aqui, eu falo com ele agora, ele pula, cai e morre, aí você voltando aqui onde ele está, ele vai deixar um anel, o Stone Plate Ring, vai aparecer na edição aí, que eu não sei pronunciar o bagulho. A gente tira alguns, desce, e ele perde muita vida, ele perdendo muita vida, ele morre para o Poison, aí ele vai dropar o anel lá embaixo, e também vai dropar a humanidade. Ou o caminho feliz é ele ficar com a vida mais cheia, acima da metade, aí a quest dele continua. Tem várias paradas que dá para fazer aqui, tem a manha do kit game também, se você sentir que ele está tomando muito dano, chega aqui, dá um kit e volta. Tem uma, tem um sistema que você faz que ele buga, ele fica aqui, ele não desce. Vamos fazer aqui, eu vou tirar três desses bichos. Olha lá. Eu acho que dá uma pancadinha nele e já ajuda aqui. Bom, vamos ver se eu fiz merda. Agora vamos falar com, com... Eu vou equipar o anel aqui para andar mais rápido no... No pântano que tem ali embaixo. Deixa eu tirar isso aqui para me atrapalhar. Vamos falar com ele agora, vamos ver se vai dar certo. Olha lá, ele acorda, ele... Pô, eu vou... Falar, fiquei te devendo e eu vou te ajudar, aí... Ele cai lá. É, meio que dá o bug, ó. Aí a gente dá o kit game. Agora ele aparece lá embaixo, tem que esperar ele matar o bicho. Se ele... Se ele tomar muito dano, cara, já... Ó, matou, beleza. Vai vir um quinto ali. Já pega ele antes de... Dele machucar o cebola. Vamos falar com o cebola aqui. Aí. Bem, eu acho... Não se preocupe. Será que eu vacinei? Bom, beleza. Pelo visto, deu certo o bagulho, né? Eu não sei se eu posso ficar aqui. Tem isso também. Então, de precaução... Não. Não, eu ia jogar um homeward bone aqui, mas não tem necessidade não. Vamos ver se deu certo. Vai ter uma subidinha. É, aqui já deu uma subidinha, tem uma soa ali em cima. Não, a soa que tem é do outro lado. Aqui é pra sair mesmo. Tem o slab, vamos catar o slab. Eu tô grilado com cebola, cara, dele morrer no veneno ali. É pro outro lado. Acho que não morre não. Não morre não. Tá ali parado. O slab tá numa salinha aqui. Acho que na direita vai ter uma entrada, tem um baú. Exatamente. E aí o hay titanet slab. O de mais importante aqui foi feito, mas vamos pegar o resto. Não tem nada. Tem um corpo. Tem um corpo do outro lado, seguindo aqui. Ó, tô vendo um bichinho. Tô escutando um bichinho. Engraçado. Na outra vez que eu vim aqui, tinha um bichinho aqui embaixo. Tinha outro bichinho aqui embaixo. Ele faz o barulho, então... Ó, bom, 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 bom. Bom, 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 bom. É engraçado o barulho. Aí. Tá aqui. É a Soul, não é? Não, é o Chunk. Pensei que era a Soul. Vamos dar uma olhadinha aqui, porque caiu um corpo. Caiu um corpo lá de cima. Ah não, ele caiu no buraco. No buiaco. Vai ter que voltar pra subir pelo outro lado, porque por aqui não vai dar, não. Ó, pior que dá, cara. Não dá, vai ter que voltar. Não tem problema, a gente volta. Vamos lá, agora eu tô no caminho certo. Aleluia! Fiquei perdido ali dentro, velho. Parada desagradável. Aí. Vou olhar pra baixo pra ver se eu não esqueci de nada, mas... Tá de boa. Tirar esse veneno chato e o anel. Ravel? Ravel? Cadê? Isso. Beleza. O que sobrou aqui foi o Praulim Demon. E a Bed of Kales. O Boss. Eu vou fazer o seguinte. Agora que a gente fez a parte da... Do Cebolão, a gente tem que fazer a parte da filha dele. Então eu vou lá pra Farilink. Vou dar um rumo no meu Ardbone aqui. Vamos ver se já vai tá... Se já habilitou o bagulho. Tô aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha. Olá. Eu finalmente me localizou o meu pai. Ou... Eu vou me encontrar... Ela fala que... Finalmente localizou o pai dela. E... Que ele foi pra uma última aventura. Não se preocupe. Que é justamente lá em Ash Lake. Meu pai. Ele... Então beleza. Agora quando a gente chegar em Ash Lake. A gente vai conseguir fazer o evento... Completo do... Do Cebolão. Vamos voltar lá pra poder a gente despachar a Bed of Kales. Tô aqui na frente da Bed of Kales. A gente pode até falar das informações dela. Mas cara, tem um de vida, né? Ela tem um de vida, então... A luta dela é basicamente três etapas. Você bate num braço. Bate no outro braço. E mata o Verme lá no meio. Que é justamente o core ali da parada. Tem até aqui no Wiki as resistência. Resistência a fogo, imunidade, tóxico. Poison, bleed e curse. Mas cara, acho que é irrelevante. O pessoal me lembrou de uma manhãzinha. Que é a manhã do kit game. Destrói um lado. Dá um kit. Aí entra novamente. Destrói o outro lado. Dá um kit. Entra novamente. Não sei se isso ainda funciona. De qualquer forma, até coloquei o Heirig of Sacrifice aqui. Pra mim não perder as suas que eu tenho. Eu tô com uns 55 mil. E vamos entrar lá. Vamos fazer o primeiro braço, que é o esquerdo. E pegar essa Soul de Lorde. É a última. Dá uma cabeçada no Galha ali. Vai. Pedra de Tchau. Tô batendo no lugar errado. Olha lá. Olha lá. Uai. Agora é o negócio do kit game. Será que dá pra fazer isso? Vamos ver. Tá aí. Funcionou. Agora o braço da direita. Cabeçada nos Galha. Ok, ali na direita. Parece que vai desmoronar. Agora que desmoronou no chão. É. Mas aí na tranquilidade ela vai. Ela passou já a mão. Mata no escudo. Matei no escudo. Perdeu. Agora ficou com raiva, hein. Dock de game. Beleza. Agora o meio, cara. O meio é muito provavelmente onde eu vou morrer. Tô até com o anel equipado ali. O meio ali tem que correr certinho. Pode cobrar. Ficou bravo. Ela vai fazer uma varrida com a mão? Não, não. Não fez a varrida com a mão. Fez a varrida com a mão. Vamos pular. Vamos pular ali. Na verdade não precisa de pular. Dá pra ir correndo. Ai, 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 ai. Fuego. Espera ela dar a varrida ali. Ela dá uma... Isso. Ela faz isso aí, ó. Aí. Ô, caceta. Agora eu vou esperar de novo. É. Vamos correr. É aqui na direita aqui, né. Vamos ver. Isso. Agora sim. Agora vamos correr ali pra dentro. É a vitória. Agora é só correr pra braço. Tá aí o verme maldito. Lorde Sul. Nossa, que bug. Ele foi... Porque eu tava bem em cima onde nasce. É bom falar ainda pra... Ai, caranho. Eu tinha colocado um outro anel aqui, ó. Caso desse bosta. Agora sim. Dá pra... Dá. Level up. Level up. 80. Ali. Com mais 19 levels. Ó. Mais 9. 30. Aí fica ali em 89. Aí... Mais 10. 99. Fecha aqui a força em 40. Aleluia. O que a gente pode fazer aqui... Vamos lá. Vamos sair desse lugar maldito. Voltei pra colegas do Domain. Voltei pra colegas do Domain. E vamos catar a armadura do Kirk aqui. Ali. Elm of Tornos. Tal. Cadê a armadura? Wai. Não catei. Cadê? Acabei de catar. Aqui. Armor of Tornos. Luva. Leggings. Será que eu fico pesadão? Fico pesadão, mas eu estou com o Ravel. Se eu botar o elm, ele fica mais pesado ainda. Fulkerk. Fulkerk. Vamos pegar a última piromancia. Falar com a Quilana, depois que a gente mata a Bad of Chaos, ela dá a piromancia. Vamos falar com ela aqui. Ela vai dar magia. Obrigada. Eu suponho que eu posso... Por favor. Fari Tempest. Não tem mais nada para comprar, não tem mais nada para fazer aqui. Não tem mais nada para comprar. Não tem mais nada para comprar. Não tem mais nada para comprar. Agora vamos sair desse panthron maldito. Aqui em Firelink que eu não mostrei, mas está aqui o Patches. Ele vira uma loja. Por isso que eu não matei. Ele vende as máscaras. Ele vende as máscaras que eu tinha falado, todas as 3 máscaras. Até me corrigiram que eu falei uma das máscaras erradas. Errado. Está aí. Equipe Load. HP. E Stamina Recovery. E tem um outro NPC que era para estar aqui em Firelink, mas eu não conversei com ele. Que é o Ingward. Depois eu destravo ele, para ele ficar aqui. Eu não estou me recordando muito bem exatamente aonde é que ele aparece. Onde é que ele fica parado. Está por aqui, cara. Um esquema desse. Ele fica aqui, eu acho. Não me lembro muito bem, não. Quem se lembra coloca aí nos comentários. Bom, então é isso. O vídeo vai ficar por aqui. Ficou um vídeo até longo. Fiz bastante coisa. Daqui para frente não tem mais nada. Só tem o Gleam mesmo. O último mapa aí. O último boss. Perdão. Tem que fazer The Great Hollow. E Ash Lake. Está vendo? Não tem costume de descer lá. Então, os próximos vídeos vão ser isso aí. The Great Hollow. Ash Lake. Com a quest do Cebola. A Hydra. E tem coisa lá. Tem uma magia. Um milagre. Alguma coisa lá embaixo. Que chegando lá a gente lembra. Se desse ponto aqui para trás. Eu me esqueci. De alguma coisa. Continuo fazendo o que vocês estão fazendo aí. Que é me corrigir. Cara, você esqueceu ali. Não tem problema. Eu volto e cato para a gente poder fechar bem redondinho, detonado. Pegar tudo mesmo. Não ficar faltando nada. Nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui. 95% do jogo. Vou botar 90% do jogo completo. Porque falta 3 mapas. Então, 90% do jogo completo. E é isso. A gente se fala no próximo vídeo de Dark Souls. Beleza? Falou. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.